Olá! É como eu gosto de tocar esse tambor! Bem-vindos ao nosso top 5 tradicional. Hoje nós vamos falar de 5 animais impostores. É, eu não sabia que tem animal impostor. Tem animal impostor, animal que engana você. Los enganadores, como diria meu amigo Chico, que está aqui. Chico, vem! Mostra aqui a habilidade que você tem com serpentes aqui agora. Vem cá, Chico. Senta aqui do lado. Mostra só o que você está fazendo agora. Você está com um animal aqui que parece ser extremamente peçonhento, perigoso e na verdade é um bicho extremamente aglifo e mais que morde pra cacete. Você está indo bem, viu, Chico? Você chama-se um encantador de serpientes? Sim, encantador de serpientes. Esse é meu amigo uruguaio, ele é um uruguaio falso também, ele também é um impostor. Esse é o tipo que eu falo, isso é um impostor. Ele quer, ele quer, vem com esse, esse, esse jeito latino, falando espanhol, conquistando mujeres, mas isso aí é um, é um... Como você define em você? Um falastrão. É isso? Não. Depende de la ocasión. Meu Deus do céu. O cara está fazendo um bom trabalho, hein? Ok, gracias Chico, gracias Chico. Tá. Falando em impostores, são esses caras que vêm, entendeu? Desse jeito que zumbado aqui e eles querem mostrar algo que eles não são. Ah, Chico, o que você quer mostrar que você não é? Um conquistador? Um macho alfa? Eres um macho alfa? Claro que eres um macho alfa! Muito bem. Primeira coisa é o seguinte, nós vamos pegar cinco animais, tá? E o Chico até ficou desconcertado, porque ele não esperava por essa. Animais que querem passar por outros, querem enganar, não a nós especificamente, né? Mas querem enganar o sistema. E o sistema significa a natureza. Você tem de tudo, cara. Animais que querem se parecer com coisas que não são. Eu não estou falando só de uma serpente, uma coral falsa que parece uma verdadeira. Beleza, isso também a gente vai falar. Mas, por exemplo, que tal uma esperança que é parecida com um gafanhoto que quer se parecer com uma vespa? Que tal uma lagarta que quer parecer com uma serpente? Que tal uma aranha que quer parecer com uma formiga? É disso que eu estou falando hoje. Bem-vindos ao nosso Top 5 Animais Impostores. Já mete um like e verifica se você está inscrito. Agora, de verdade, eu falo isso sempre e parece música para o ouvido. Dá uma olhadinha se você está inscrito no YouTube. Por quê? Porque você tem o direito de se inscrever onde você quiser. E ele vai desinscrever você mesmo que você não queira. Duvida? Vê lá. Eu tenho certeza que você está inscrito, mas eles te tiraram da nossa lista. Se inscreva e dá um like agora. E bem-vindos ao nosso Top 5 Animais Impostores. O primeiro que eu vou começar é com o Capitão da Mata. O quinto lugar, nosso Capitão da Mata ou Boipeva. Boipeva, Capitão da Mata. Acho que Mata Cavalo. Tem uns vários nomes aí. Xenodon merrene. Essa é uma serpentezinha dessa espécie merrene. Você tem outras espécies do mesmo gênero, Xenodon, que também são serpentes que normalmente se parecem com animais peçonhentos. Essa aqui parece uma cascavel, parece uma jararaca. Parece mais uma cascavel que uma jararaca. Não, tio? O que você acha de uma jararaca? Uma mescla dessas? Depende da região, disse meu amigo consultor. Na Amazônia, tem algumas que, por exemplo, mimetizam até o jeito da bilhniatos, que é uma serpente arborícola, uma bota de bilhniatos, é uma serpente arborícola. A que eu estou falando e que eu tive a possibilidade de encontrar, ela tem um comportamento extremamente agressivo, ela tem um jeito de uma jararaca que está dando vários botes. Algumas têm botes. Encontrei uma desse grupo que a gente chama de Xenodon, lá na Amazônia, que chega a dar o bote dela, chega a arrastar o corpo dela assim, de tão putaça que ela é. Só que é um animal que não é peçonhento. Ele tem umas presas, os comílios, como diria meu amigo Chico, no fundo da boca, que servem para quê? Para perfurar as presas prediletas que ela gosta de comer, que é quem? Sapo. E sapo, incha. E para desinchar, precisa furar. E ela é capaz de fazer exatamente isso. Essas aqui, que eu estou falando na Merene, ela tem uma corzinha clara. Ela é muito agressiva. Só que o pessoal acaba confundindo ela com um animal muito perigoso, que não é, e acaba matando esse bicho desnecessariamente. O bicho não consegue nem, assim, não consegue, não tem toxina. Então, é um bicho inofensivo. Mas, acaba sendo confundida. E, em alguns momentos, ser confundido com um cara que é como a serpente pica das galáxias, pode ser bom. Em outras, pode ser mal. Você pode dar ruim nesse momento. Ok? Então, vamos para o nosso quarto lugar. Escafura Nigra. A esperança cavalo do cão. Todas as imagens estão arquivadas em HDs, como esse aqui, da data. A data é segurança. Mano, olha que interessante isso. Eu não sabia, não conhecia. Fiquei conhecendo por conta da pesquisa. Olha que louco é o mundo natural. Essa esperança. A esperança é uma ortóptera. É um parente do que a gente conhece como gafanhoto. Tá? A esperança é um... Não é bem um gafanhoto, mas é primo. Tá? Bem parecido. Asas um pouco maiores. Enfim. Muita gente conhece a esperança. Ela, de esperança, não tem nada. Um bicho que tem umas mundíbulos extremamente poderosas. Mordida dói pra caramba. Já o gafanhoto, não. Quando ela é jovem, essa esperança, ela mimetiza a vespa. Polistes versicolor. Quando ela é adulta, ela muda de cor e passa a mimetizar vespas da família Pomplidi. Uma das explicações... Olha que doido é isso, mano. Uma das explicações pra essa condição é pra afugentar os predadores, principalmente as aranhas. Logo que essa família de vespas é conhecida por predar aranhas e até tarântulas. Mano, eu vi a foto desse bicho que vocês estão vendo. É preto. A esperança normalmente é verde. E o bicho fica preto pra quê? Pra poder avisar a aranha que é predadora dessa espécie das esperanças, de que ela não é uma esperança. Ela é justamente o predador da aranha. E assim a aranha não vai ser... Olha que louco isso aqui. Você entendeu, negão? A vespa é predadora das aranhas. E a aranha é predadora da esperança. Então ela, a esperança, imita quem? A vespa que é predadora da aranha, pra não ser predada pela aranha. Meu Deus, que coisa doida, cara. Que toquem os tambores então pro nosso terceiro lugar, a falsa coral, a nossa Eritrolampus. Bom, eu não tô falando só de Eritrolampus. A gente tem aqui... Eritrolampus, ela realmente é muito parecida, tem a Oxirropus também. Nós temos uma série de diferentes gêneros e espécies de serpentes que querem parecer com uma das serpentes mais peçonhentas do mundo, que é o gênero Micrurus. E o gênero Micrurus, ele tem uma variedade de cores gigantes. Pra vocês terem ideia, até cobra preta na Amazônia tem, que é a verdadeira coral. Mas o mais comum são aqueles padrões bandeados, né? Vermelho, branco... Vermelho, branco, preto, né? Algumas têm amarelo junto também. Então, as Micrurus são os elapídeos, né? E quando a gente fala em elapídeos, a gente tem que lembrar que parente direto, próximo, assim, primo, são as najas, são as mambas, mamba negra, mamba verde, são todos elapídeos. Elapídeos que tem, normalmente, a toxina mais potente que existe. São bichos proteróglifos, então, assim, tem essa característica em comum. Já eletrolampus, ela tem aquele padrão de cores. E quando você tá num ambiente, e isso a gente já falou diversas vezes, onde tudo é verde ou marrom e você é vermelho, onde todo mundo quer se esconder é porque você quer chamar atenção, tá? Eu conheço gente, assim, que quer chamar atenção no meio da galera. Cuidado, é perigoso. E aí é onde o bicho pega, porque elas, a gente chama de cores aposimáticas, né? E ela quer imitar essa serpente, é como eu falei. Aí tem uma coisa, tem um benefício e tem um malefício. O benefício é, no meio delas lá das, enfim, dos predadores, ele vai olhar aquela cor vermelha e vai falar, opa, não, não, não. Aí não. Mas nós temos o maior dos predadores do mundo, que é o ser humano. E esse ser humano, justamente, isso vai chamar atenção pra o quê? Dá uma paulada e matar. Então, tem um lado negativo. Acidentes com... são animais obstógrafos, então pode acontecer acidente? A gente pode, mas longe, distante do que pode acontecer com uma micrurus, com uma coral verdadeira. Então, essa é mais uma estratégia, mais um bicho impostor, entendeu? Que tá enganando você, eu e toda a biodiversidade, entendeu? Vamos pro nosso segundo lugar. Uma lagarta agora, Negão. Emenoplanis. Você conhece essa lagarta? Emenoplanis. É uma lagarta de mariposa, família Sfingide. É uma lagarta hemeroplanis. Essa lagarta, ela não só imita perfeitamente os desenhos, a morfologia de uma jararaca, mas ela imita também o comportamento de bote. Então, ela tem ocelos na parte dorsal. No ventre, onde ela tem as patinhas, e como ela é uma lagarta, ela tem o quê? Ela tem três pares. É um inseto, então tem três pares de pernas verdadeiras. Depois tem várias... Elas têm as pernas que a gente chama falsas, pés falsos, né? Que estão no ventre dela ali, com que elas são adesivos e ela gruda. Ela recolhe esses três pares de perna, ou seja, eles somem dentro daquele desenho e ela fica igual uma jararaca em desenho e em comportamento. Negão, nós vamos agora pro número um. Número um é top demais. O primeiro lugar eu deixei pra um bicho que é... Eu tinha visto uma matéria um tempo atrás e agora com o Chico a gente deu uma pesquisada aqui e o Euler acabou de fazer a nossa pesquisa, que é a aranha-formiga. Tem mais de uma espécie de aranha-formiga. Tem preta, vermelha, tem enfim. Essa que a gente fez aqui é fecótipus niger. Ela é uma aranha. Era uma aranha que imita uma formiga. Ela entra dentro do formigueiro se passando por uma formiga. E isso é muito louco, porque começa assim... Ela tem quatro pares de perna, uma aranha. E uma formiga tem três pares de perna, porque é um inseto. Ela joga... E a aranha não tem antenas. Mas a formiga tem antenas. Ela joga o primeiro par de pernas como se fosse antenas. Olha que louco isso. A gente tem essas fotos. Eu nunca gravei com bicho desse, então não dá pra eu... A gente não consegue... Não tem como mostrar. Ela mimetiza formigas amplamente distribuídas para a América do Sul. Mas é um animal muito difícil de ser visto. Agora, é... O seu tamanho é semelhante de uma formiga e ela usa essa vantagem. Aí você vai perguntar... Ok. E por que parecer com uma formiga? Ela usa essa vantagem para se infiltrar dentro do formigueiro, conseguir alimento. E ela compra esse papel tão bem que muitas vezes ela entra nos formigueiros para se proteger. Logo que poucos animais têm coragem de entrar no mesmo ambiente. Ou seja, ela não só busca alimento ali dentro do formigueiro, como ela também usa o formigueiro para proteger a si própria. Top demais. Deixa o seu like vivendo e aprendendo. É isso aí. Até o próximo vídeo e não seja... Ou seja, às vezes, na verdade, às vezes, é necessário e é compreensível você ser um impostor para poder sobreviver nesse mundo selvagem. É ou não é, Negão? É verdade. Valeu.